Bom, chegamos ao momento mais importante para ouvirmos Deus falar. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10. A minha Bíblia está na página 894. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro. Autor da nossa fé, o Deus que galardoa aqueles que creem. Aqueles que se aproximam. Aqueles que o buscam. E esta noite estamos reunidos em teu nome. Buscando as verdades de Deus. Buscando o conhecimento e a sabedoria do Altíssimo. E nesses próximos 40 minutos, estaremos de coração aberto para receber a palavra. A palavra é como semente que cai na terra boa. Ela morre primeiro, depois germina. Depois, frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente. Aquietamos-nos em tua casa e em torno desta mesa. Celebramos este alimento, este maná em nome de Jesus. E todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus filhinhos na fé, santos preciosos. Aqueles que são o selo do meu apostolado. Aqueles que têm um selo para a eternidade. Foram selados para o dia da redenção. Meus amados. Uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido. Como homem de Deus, como homem bíblico. É tirar forças nas horas da adversidade. Já temos tocado neste assunto sensível aqui no nosso igreja. Saber usar e ter uma boa confissão. É fundamental para os momentos de adversidade. Porque há pessoas que enfrentam adversidades. Uma atrás da outra. Há pessoas que fracassam nos seus negócios. Perdem economias. Uma esposa que abandona um lar. Um marido que fica sem família. Filhos que às vezes são criados na rua. Pessoas que começam a ver a sua vida desperdiçada. Sentem-se pessimamente nas questões emocionais. Mas eu quero dizer a todos. Que lutas e tribulações. São parte da vida humana. Não há ninguém que passe por esta terra. Sem lutas e tribulações. Agora. Como encará-las é que faz a diferença. Lembra-se o que disse o Salmo 90.10.1a. Salmo 90.10 diz assim. Os dias da nossa vida sobem a 70 ou havendo vigor a 80. Neste caso o melhor deles é canseiro e enfado. Agora olha o que disse o salmista. Porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Tudo passa rápido. Significa que até as tribulações são parte desta passada, desta vida. Deste passar pela vida. Portanto, irmãos. Se eventualmente alguns dos amados estão passando por adversidades. Não deixe que ninguém lhe diga que você não pode ser alguém importante nesta vida. Apesar das adversidades. Não deixe. Não deixe. Não permita que ninguém lhe desencoraje. Não permita que ninguém imponha limitações na sua vida. Não permita que as pessoas digam. Ah, você nunca vai conseguir isto ou aquilo. Não permita isso. Não permita. Lutas e tribulações são parte da vida. Mas nós precisamos aprender a encará-las com atitudes de fé. E não seguir o que os outros dizem. Eu vou seguir o que o meu Deus diz. O que a sua palavra diz. Então, não está aqui na apostila. Mas acrescenta aí. Isaías 26, 13 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Perfeita paz no meio das tribulações. Mas tem que ter um propósito firme. Porque Ele confia em ti. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, meu irmão. Não permita que alguém lhe convença. Que os seus sonhos. Que os sonhos que Deus lhe concedeu. Estão longe. Estão fora de alcance. Não permita isso, amado. Olha, nem família. Nem amigos. Nem irmãos crentes. Você não pode permitir que alguém deixe ou imagine que apesar das adversidades você não vai longe. Porque você vai longe. Em 2 João, aí está a terceira, mas corta, por favor. 2 João 1, 9, 11. Ele diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. E nela não permanece, não tem Deus. Quem não está na graça de Deus, não tem Deus. Tem religião, mas não tem Deus. Porque o que permanece na doutrina da graça, esse tem o pai e o filho. Porque o pai e o filho são um. Se alguém vem ter convosco. E não traz esta doutrina da graça. Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz ser cúmplice das suas más obras. Quer dizer, se alguém não tem a visão, se alguém não tem o propósito que você tem, por causa da graça de Deus, e vem com a lei, e vem com desgraça, e vem com atitudes desmotivadoras, você não pode dar as boas-vindas. Porque esta pessoa vai fazer você ser cúmplice das más obras. Acreditar que a vida não é para você, que você nunca vai ter sucesso, que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Amados, a promessa de vitória está na nossa vida. Você vai ser tudo o que Deus lhe criou para ser. Isto não há acasos aqui, nisto aqui, não é um plano humano. É que Deus, quando nos colocou nesta terra, nos colocou com um propósito. Então, o que é que nós aprendemos aqui durante estes dias, desde dezembro? É que sempre que Deus está, para nos elevar a um nível muito maior, muito mais alto, nós encontramos oposições, batalhas, obstáculos, falam mal, atacam. Talvez até as pessoas duvidem de nós. São aquelas vozes negativas, desmotivadoras. Mas, amado, se isto tudo sucede, se a diversidade vem, é porque Deus tem algo muito grande na tua vida. Porque não há vitória sem luta. Então, se você está aqui esta noite e pensa assim, mas por que isto está acontecendo comigo? Por que eu fui demitido? Por que eu tenho uma luta atrás da outra? Por que? Por que? Amado, coloque isto no seu coração. Depois de desafios, sempre vem a vitória. Depois de desafios, sempre vêm novos níveis de sucesso. Agora, a forma como eu encaro os desafios, é que faz a diferença. Ou eu encaro com intrepidez, sem altivez, e uso a minha fé e venço, ou eu sou desmotivado. Sabe uma coisa? Eu já lhe tenho passado isto aqui todos os dias, para você entender a minha humanidade. As adversidades podem ser os instrumentos que vão servir de degrau na nossa vida. Eu já lhe disse aqui, eu já lhe disse aqui, a minha vida, teve tantas circunstâncias difíceis, que eu punha a me olhar pelos olhos humanos, e eu dizia, eu não vejo saída. Eu já lhe disse isto com muito temor, e humildade. Eu cheguei a sentar-me na minha cama, ao lado da minha esposa, e eu disse, Nani, eu acho que a minha vida chegou ao fim. Eu acho que Deus me preparou já para a libação. Porque eu não encontrava, foram anos seguidos, eu me recordo uma vez, lá em Portugal, debaixo de frio, eram quase zero graus negativos, chovia, eu saí, eu disse, Deus, eu não posso continuar vivendo tais os dramas que eu estou encarando. E eu me recordo, que eu desmaiei, depois de andar seis, sete horas, caí num ponto de ônibus. Foi preciso um momento, em que Deus me lembrou, Miguel, a minha graça te oferece segurança, a minha graça te dá benefícios, olha como é que você está encarando as adversidades, essa adversidade pode ser o trampolim para te levar a coisas grandes. E eu comecei a pensar, gente, se eu desistir, os meus inimigos vão ficar felizes. Porque os nossos inimigos têm satisfação de nos ver por baixo, sofrendo, derrotados, amado. Por isso que Paulo disse em Romanos 16, olha lá aí o ponto C, roga-vos irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, andam em desacordo com a doutrina que aprendestes. Sabe o que que Paulo disse? Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois pela vossa obediência conhecida por todos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, a forma de encarar as adversidades é que fazem a diferença. Você sabe disto. O verdadeiro Filho de Deus, sabe que Deus não permite alguma coisa se não for com um propósito. Ele quer que confiemos nele verdadeiramente. Romanos 8, 28 diz isso. Sabemos, isto é para se saber, é para se aprender, que todas as coisas cooperam para o bem. Diga para o bem. Diga uma vez mais, para o bem. Daqueles que amam a Deus. E eu sempre amei o meu Senhor. daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em tudo há um propósito, amado. Então, épocas desafiadoras trazem atrás de si promoções, crescimento, uma situação muito melhor que antes. Foi isto que aconteceu na minha vida. Eu estou, amado, numa energia, num ardor, numa paixão. Eu ouço falar o nome de Jesus, eu me desmancho, meu amado. Eu olho a Bíblia Sagrada, apaixonadamente. Eu vejo a obra do Senhor, com olhos de outra forma. Sabe, mudaram as minhas atitudes. A forma como você encara as adversidades, é que faz a diferença. O tempo de confiarmos é agora. Não se acovarde. Porque covardia destrói, paralisa, intimida, abate. Não, não se acovarde. Olha, a Bíblia é recheada de passagens, de histórias humanas, como nós somos. Eu gosto muito da história da vida de Davi. Você sabe, Davi só seria um simples pastor de ovelhas, se a um certo momento da sua vida, ele não tivesse um gigante diante dele. Um Golias. O que é que ele seria? Nada. Ele andava pastoreando as ovelhas do pai dele, e os irmãos dele estavam na guerra. Mas apareceu um gigante. E este maior inimigo de Davi, foi o instrumento usado por Deus, para ele se tornar um rei. Você sabe quem era Davi? Aí no ponto 2A, Atos 13, 22, diz assim, na segunda parte, olha lá o que diz, Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele vai fazer toda a minha vontade. Amado, e que bom que Deus olhe para ti esta noite e diga, eu achei uma mulher, um homem, que vai fazer toda a minha vontade. Não discuta com a palavra, não se oponha a palavra, não bata contra a palavra, vai fazer a minha vontade. E sabe, Deus amava Davi, como nos ama a nós. Mas Deus permitiu um gigante na vida dele, um Golias. Então, o que nós estamos aprendendo, durante estes dias aqui na igreja? Grandes problemas, são sinal de um grande futuro. Olha, sempre que Deus permite, um Golias, Ele também dá a força, dá a determinação, dá a firmeza, para a pessoa vencer o Golias. Afinal, nós somos fortes, nós temos um Deus, todo poderoso. Então, o que que eu quero lhe transmitir, com a minha própria vida? Eu tenho visto, às vezes, as coisas se complicarem. Eu tenho visto, a diversidade chegarem. Mas eu tenho visto, como Deus dá uma força, uma força sobrenatural, para nós vencermos. Deus não nos abandona. Há uma paz, no meio, dessa diversidade, que excede todo o entendimento. Há uma certeza, sabe? Nós temos que pensar desta forma. Deus dá exatamente o que nós precisamos. e veja Davi, em 1 Samuel 14, 47, ponto B, tendo Saúl assumindo o reinado, pelejou contra todos os seus inimigos, ao redor. Depois, assim, e para onde ele se voltava, Davi era o quê? Vitorioso. Vitorioso. Mas se você começar a olhar a história pré-gressa dele, não foi fácil. Vamos ver aí um pouquinho dessa história, em 1 Samuel 17, olha lá. Disse mais o Filisteu, olha o Golias aí, afronta as tropas de Israel, dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saúl e todo Israel, estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 32, Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu ser virá, e pelejará, contra o inimigo. Olha a determinação deste homem, ele sabia que tinha um inimigo, ele sabia que tinha um adversário, ele era um frangote pequenino, do outro lado, um homem com mais de 3 metros e 25 de altura, mas ele disse, olha, eu vou pelejar, eu vou para o confronto, eu sei em quem eu creio, e diz o versículo 34, porém Saúl disse a Davi, contra o Filisteu, não poderás ir pelejar com ele, tu és moço, ele é um guerreiro desde a mocidade, respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, que tomou um rebanho, um cordeiro do rebanho, e aí, eu saí após ele, eu feri, eu livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, eu agarrei pela barba, eu feri, eu o matei, o teu servo matou o leão, matou o urso, este circuncínio será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus, então, o que que Davi está dizendo? Lá na frente, há uma grande vitória, mas eu estou caminhando pelas adversidades, estou vendo Deus, juntar as peças, matei um leão, matei um urso, puxei a barba, quebrei-lhe os dentes, ele está mostrando que no dia a dia da vida, há adversidades, quem lhe disse é o contrário, lhe menta mais, em 137, disse mais Davi, o senhor me livrou do leão, do urso, vai me livrar das mãos deste filisteu, então disse Saúl e Davi, vai, o senhor é contigo, e aqui está o segredo, meu amado, é quando as pessoas começam a perceber, que Deus está na nossa vida, se você tem frutos, se a tua confissão é boa, se a tua posição faz a diferença, a vitória vai estar na tua vida, versículo 45, Davi porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e escudo, eu porém vou contra ti, em nome dos senhores exércitos, Deus do Israel, é quem tu tens afrontado, versículo 51, pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe uma espada, desembanhou, matou, cortou-lhe a cabeça, e os filisteus, vendo que ele era morto, o seu herói, fugiram, o que que isto mostra? Davi, foi para a batalha, Davi foi para o confronto, Davi não se acovardou, ele não tinha espada, não tinha escudo, ele tinha apenas uma fisga, um stilinho, com uma pedra, com cinco pedras, parece que não fazia sentido, parecia uma insensatez, um jovem franzino, encarar um gigante guerreiro, mas ele sabia, de quem era quem, ele sabia, que ele era do Deus dos exércitos, e que o adversário, era do mundo da derrota, das trevas, e sabe, Deus o armou, com força para a batalha, e Davi venceu, então, esta é uma primeira experiência, que você tem que entender, que o que faz a diferença, não é a desistência, é a forma como você encara os problemas, Davi disse, eu vou para o front, o rei disse, não faça isso, cara, você é muito jovem, você vai apanhar uma, você é peso pena, vai encarar um peso pesado, uma aguila da vida, um Mike Tyson da vida, eles vão, eu vou, estou determinado, eu sei em quem eu tenho crido, meu amado, você está me vendo, pequenino, franzindo, mas você sabe, que aquele que está em mim, é maior, do que aquele que está neste mundo, e eu quero que você pense, desta forma, porque até morrermos, nós temos adversidade, então, se você tem um sonho, no coração, se você tem uma promessa, no teu íntimo, não importa o tamanho do gigante, você vai vencer, você e Deus, são a maioria, ele nos ungiu, para vencer, para realizar sonhos, estamos equipados, por Deus, para vencer, cada obstáculo, o mesmo poder, que tirou Jesus, de entre os mortos, é o poder, que está na nossa vida, você pode todas as coisas, você sabe porquê, você é forte, você nasceu, para reinar em vida, diga, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, então, você pode vencer, um gigante, com poucos recursos, o que que Davi tinha, uma pedra, e uma física, não tinha mais nada, sabe, você pode estar aqui, esta noite, com poucos recursos, você pode estar, com uma doença, incurável, você pode querer, abrir uma empresa, mas não tem capital, você pode querer, comprar e não tem dinheiro, ouça, o Deus do sobrenatural, traz o seu favor, traz a sua provisão, abre portas, mesmo se você, já recebeu, 500 não, na vida, talvez, você diga, apóstolo, no plano natural, eu já recebi, 500 vezes, não, se você, ousar, se você, der, passos de fé, mesmo que tudo, pareça difícil, mesmo se você, no passado, já fracassou em alguma coisa, mesmo se você, não tem formação, superior, Deus usa, o que você tem, e multiplica, neste momento, as mãos de Deus, estão trabalhando, por nós, ele está multiplicando, ele está colocando, pessoas certas, ele está aprovando, empréstimos bancários, ele está colocando, contatos, que vão mudar, a vida de muita gente, olha, o seu e o meu inimigo, podem parecer poderosos, mas como foi com Golias, bastou uma pedrinha, Deus, agiu naquela pedrinha, basta as vezes, um dízimo, basta as vezes, uma oferta de amor, e se deflagra, um grande, sabe, uma grande benção, na vida da pessoa, então, se você pode estar, se sentindo fraco, como tantas vezes, eu me senti, talvez você diga, mas eu não tenho ninguém, eu estou com medo, são muitos obstáculos, eu estou intimidado, Romanos 8,31, diz o que? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos várias histórias, bíblicas reais, porque a Bíblia é real, a Bíblia não é um conto de fadas, a Bíblia é a palavra de Deus, como Isés, êxodo 3,10 a 12, assim, vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, então, disse Moisés a Deus, mas quem sou eu, para ir a faraó, e tirar do Egito, os filhos de Israel, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, talvez você diga, mas como é que eu posso, aposto, estou aqui com o exame, deu câncer, deu tumor, estou aqui com o parecer médico, estou aqui, com o documento do advogado, estou aqui, com uma sentença, meu amado, ouça uma coisa, Deus é contigo, eu serei contigo, eu sei, amado, a coisa mais importante da nossa vida, é termos esta convicção, diga, Deus é comigo, diga isso, Deus é comigo, diga outra vez, Deus é comigo, Deus é comigo, êxodo 4,1 a 2, diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o senhor não te apareceu, perguntou-lhe o senhor, que isso que tens na mão, respondeu-lhe um bordão, então ele disse, lançou na terra, ele lançou na terra, o bordão virou uma serpente, Moisés fugia dela, e disse o senhor a Moisés, estenda a mão, pega ele pela cauda, estendeu ele a mão, pegou ele pela cauda, e ela se tornou num bordão, para que creiam, que te apareceu o senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, sabe, Deus faz milagres, Deus faz o sobrenatural, Deus faz um bordão virar cobra, uma cobra virar bordão, Deus faz uma maldição virar bênção, uma bênção, aumentar a bênção, Deus pode tudo, Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, você tem o que você precisa, você tem o bordão, basta, eu estou contigo, eu sou o Deus dos impossíveis, Ele nos tem gravado, nas palmas das suas mãos, Ele está no controle absoluto, da nossa vida, as adversidades, não são para derrubar, são para aprendermos, a progredir, é porque Deus tem, uma grande promoção, é porque Deus tem, um crescimento, muito maior, volto a lhe dizer, Golias só foi criado, para fazer Davi ser reio, Golias só apareceu, para que Davi se tornasse um grande homem, então, quando você é capaz de derrotar um Golias, isto prova que Deus está na tua vida, que Ele já nos abençoou, diz isso em Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, perante Ele, em amor, olha, isto já é, já é verdade na tua vida, Deus já te abençoou, então Ele quer que nós, prosperemos, que nós vivamos em vitória, Ele já esta noite, abriu portas sobrenaturais, sabe, eu já tenho visto Deus fazer, mais do que eu poderia imaginar, na minha vida, 1 Coríntios 2,9, diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, no coração do homem, sobre aquilo que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, então meu amado, tu tens a unção da vitória, na tua vida, talvez alguém tenha dito, você nunca será nada, na vida, pense, a graça de Deus, é infinita, nós somos filhos, nós somos herdeiros com Cristo, com herdeiros com Cristo, nunca será nada, a mim me disseram isto, muitas vezes, meu amado, hoje nós estamos neste momento, em tantos países do mundo, a mim me disseram, que eu não seria nada, então, desligue-se das vozes negativas, desligue-se das pessoas, que querem dissuadir você, de ver os seus sonhos realizados, você é sábio, você é inteligente, Romanos 15,1 diz isso, ora, nós que somos fortes, diga, eu sou forte, então amado, creia, ore, não falte a igreja, seja uma boa pessoa, sabe, trata as pessoas bem, Deus não plantou sonhos no teu coração, para nada acontecer, meu amado, Deus não colocou promessas, na Bíblia Sagrada, para não serem provisão, ele já determinou, o nosso destino, se sabe, no Salmo 3, ainda da história, da vida de Davi, Davi estava fugindo, do filho dele, Absalão, que queria matá-lo, para usurpar o trono, e diz o Salmo 3, Senhor, como tem crescido, o número dos meus adversários, são numerosos, que se levantam contra mim, talvez alguém esteja dizendo isso, aqui esta noite, versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há, em Deus, salvação para ele, não dizem isto, às vezes da gente, ele pensa que é crente, ele pensa que é crente, ele pensa que é alguma coisa, ele pensa que Deus vai fazer alguma coisa, logo esse cara aí, logo essa moça aí, dizem isto, que disseram a Davi, versículo 3 em diante, vamos lá, porém, porém, tu Senhor, é o meu escudo, é a minha glória, exaltas a minha cabeça, com a minha voz, clama ao Senhor, ele do seu santo monte, me responde, deito, me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, não tenho medo, de milhares do povo, que tomam posição contra mim, de todos os lados, levanta-te Senhor, salva meu Deus, pois tu feres nos queixos, a todos os meus inimigos, e dos ímpios, quebra-lhe os dentes, boa oração, quebra os queixos, e quebra os dentes, boa oração, exaltas a minha cabeça, então, o que nós estamos aprendendo, quem tem a última palavra, é Deus, meu amado, é diagnóstico médico negativo, são tempos difíceis, são grilhões, Romano, João 8, 36, se pôs o Filho te libertar, se Jesus intervém na tua vida, tu vais ser verdadeiramente livre, Deus te dá dupla honra, Deus te recompensa o dobro, mas apóstolo, o meu Golias é grande demais, é porque algo grande demais, vai acontecer na tua vida, você vai ver bênçãos como nunca viu, portas sobrenaturais se abrirão, amado, tu és forte, eu te desafio esta noite, a creres em Jesus Cristo, o gigante vai cair, eu te desafio a acreditar, que tu és forte, a dizeres, eu sou forte, eu sou forte, você sabe de quem você é, você tem o sangue de Deus, você tem a fibra de Deus, você tem a imagem e semelhança de Deus, nenhum obstáculo pode deter, Deus está revertendo tudo a teu favor, nada vai te derrotar, você vai ficar muito melhor do que era antes, seja determinado, seja determinado, meu amado, diga eu sou forte, diga eu sou forte, diga eu venço, diga eu sou mais que vencedor, diga eu estou vivendo um ano de vitórias, diga o gigante, cai, cai, já caiu, você tem fé para acreditar nisso? olhe, eu sinto a presença de Deus, meu amado, é para que todos saibam, que o Deus de Israel é o teu Deus, que o Senhor de senhores é o teu Deus, e que a vitória chegou a tua vida, diga eu sou forte, em Jesus Cristo, o meu Senhor, diga eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, e ao seu nome, toda a glória, vamos dar um aplauso ao Senhor, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, vamos ficar de pé, a bispa vai dar a benção final, levante as mãos para os céus, obrigada Senhor, porque nós sabemos, que tu és conosco Pai, saímos daqui, na certeza Senhor, que não há inimigo, que possa resistir, porque nós vamos, em nome do Senhor, dos exércitos, Senhor, dá ordens aos teus anjos, que nos leve, que nos livre de todo o mal, que nos conduza em paz, saia daqui, nesta noite, sabendo que Deus é contigo, que Ele vai contigo, e que a tua vitória já chegou, graça e paz, uma noite abençoada, em nome de Jesus, Glória a Deus, boa noite igreja, abraça alguns irmãos da igreja, e declara vitória, diga você forte,